Olá amigos, mais uma vez aqui no Psicomata, canal noticioso, hoje com a presença do professor Milton de Oliveira, que vai abordar um tema que é muito importante, principalmente para os empresários aqui no Brasil, como no mundo, inclusive pela sua experiência internacional, que são os conflitos dentro das organizações. Professor, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite assim tão rápido, eu gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos amigos. Primeiramente, eu que gostaria de agradecer o convite, em vez de você me agradecer, eu que gostaria de fazê-lo. Eu tenho uma carreira um pouco diferente, um pouco sui gênero, eu fui da universidade, me preparei, desde o primeiro ano da faculdade, eu sempre tive como objetivo ser professor universitário, eu queria ser uma acadêmica. Aí fiz o curso, ganhei uma bolsa, fui para a Europa, para fazer doutorado, para ficar na universidade, mas eu vim para o Brasil para terminar a minha tese, e estava na Universidade Brasília, que prometeu me financiar, no final da minha tese, para eu voltar para a Europa e defender um doutorado em psicologia social, clínica e social. Acontece que quando eu voltei, eu fui gentilmente convidado a sair da universidade, da Universidade Brasília. E aí, fiquei desempregado, muito tenso na época, até deprimido, e minha mulher grávida, terceiro filho. Desempregado, deprimido, e a mulher grávida, terceiro filho. Foi um período terrível. Mas, como diz a roça, a necessidade de fazer um sapo pular, eu me virei e virei consultor, por algum tempo. Eu vou trabalhar em empresa, até que eu arrumo um emprego e tal. Eu fui para a empresa quebrando galho, e quebrei galho mais de 40 anos, que eu nunca fiz outra coisa. E sempre gostei muito, felizmente, eu fui um profissional muito aceito na praça, tive grandes clientes, grandes empresas, então, acabou sendo melhor. Apesar da depressão e apesar da frustração de não ser acadêmico, eu acabei tendo um bom desenvolvimento social. Professor, no seu livro, Emoção, Conflito e Poder nas Organizações, o senhor aborda, logo no início, uma questão muito interessante, no qual as empresas, hoje em dia, algumas cometem determinados erros, inconscientemente, alguns gestores, que são, o senhor apresentou no livro, de uma forma onde nós percebemos as dualidades e os antagonismos dos anseios, das necessidades das empresas, onde o senhor aborda, logo no início, essa questão de algumas empresas ainda serem geridas como se fossem institutos militares, com aquela disciplina rígida, engessada, e sabendo que hoje o mercado exige do profissional uma flexibilidade e todos querem inovação. Então, o que que hoje as empresas podem fazer para que elas identifiquem o mais rápido possível como contornar essa situação que às vezes se arrasta há muitos anos e para que ela possa sobreviver, porque uns só percebem que estão errados quando efetivamente quebram, né? Então, quais são as suas dicas para esses empresários? Olha, eu respondo com muita, com muita tranquilidade, porque eu fiquei como consultor de empresa, atuo até hoje em algumas coisas, durante mais de 40 anos. Então, eu pude ver a evolução da administração. Nós tínhamos uma administração nitidamente militar, lá pelos anos 60, 60, nitidamente, não só militar, como de origem da escravidão, das grandes fazendas, que eram os grandes empresários, e tinham sistemas extremamente rígidos. O discurso mudou muito rapidamente, mas a prática muito pouco. Então, é o que eu vejo, muitas empresas mudaram. Eu acho que a grande novidade é que muitas empresas hoje são gerenciadas por jovens, por pessoas muito jovens, e esses jovens têm uma outra concepção de vida. Então, eu digo, as empresas estatais, por exemplo, normalmente conservam muito mais do modelo antigo, porque são de apadrinhados políticos, não têm critérios muito técnicos, muito criativos, é muito mais de manutenção política. Mudou muito, mas de qualquer jeito, os nossos sistemas ainda são muito autoritários. E o pior é que criam muitos conflitos e não trabalham os conflitos. negam. Há uma coisa que brasileira é muito ruim, a empresa brasileira, a dificuldade de enfrentar seus conflitos. E até de negar. Por exemplo, é comum a luta pelo poder. Se você falar na empresa que a luta pelo poder está forte, eles negam na hora que não tem isso. Ou, às vezes, estão em uma empresa grande. Eu não fazia diagnóstico, porque o diagnóstico é uma camisa de força. Você faz um diagnóstico, depois você quer provar que ele está certo. Então, eu sempre trabalhei, eu sempre fiz uma coisa diferente. Eu trabalhei assim, sem diagnóstico. E um diretor, numa reunião, falou, mas eu tenho que fazer o diagnóstico. Eu falei, os três primeiros problemas eu já sei. Mas você não conhece a nossa organização, não. Os três eu já sei. Eu falei, qual é os três? O primeiro é disputa de poder. O segundo é disputa de poder. O terceiro é disputa de poder. Aqui não tem isso. O quarto não se fala a verdade. Na realidade, o poder, a luta pelo poder é inerente às culturas humanas. Desde os povos primitivos, com os religiosos, com os caciques, muito antes do sistema político estruturado, já havia uma disputa de poder muito grande. E no Brasil, isso não é muito reconhecido. E aí, parte do meu sucesso, quando eu fui trabalhar em empresa, eu era professor acadêmico, eu era professor universitário. Eu praticamente não conhecia administração. Não conhecia. Mas eu era clínico, eu era psicólogo clínico, fazia um doutorado em psicologia clínica e social. Aí, eu comecei a ver que a base dos problemas eram emocionais. E a emoção e o afeto são temas proibidos na universidade, na empresa. Eu devo ter sido os primeiros autores a falar nos meus livros que o problema básico das empresas era o problema de afetividade. E que a falta de afetividade, mais a competição, geravam conflitos, cuja base era uma emoção muito ruim. Perfeito. E aí, nesse ponto, eu fui extremamente original, e até muitos empresários tinham medo do meu trabalho, é que eu achava que se você não trabalhar as emoções das pessoas, você não resolve o conflito. Perfeito. Combinar, não, mas nós vamos ter uma happy aula, nós toda semana nós vamos tomar uma cerveja, toda semana tem um cocô. Isso é engano atroxo. Professor, eu também como professor universitário, dei aula por muito tempo de administração, no curso de administração, isso que o senhor falou, de que determinadas abordagens, elas são proibidas de serem, vamos dizer assim, ministradas nos ambientes acadêmicos. Eu vejo, falando na questão de administração, que na realidade nós estamos falando das organizações, elas precisam de administradores, de bons gestores. Se a gente parar para ver a linha do tempo, aonde nós tivemos uma administração científica, focada em tarefa. Depois a teoria clássica, onde tinha estrutura. Uma estrutura. Só muito tempo depois que nós pudemos efetivamente entrar na abordagem humanística, que hoje ela ainda é muito negligenciada e fica simplesmente relegada àquela questão de prova. Todo mundo já ouviu falar em Automaio, das pirâmides das necessidades de Maslow, mas isso só entra para a questão de prova. Porque essa abordagem humanística, aonde nós, claro, não estamos, eu não posso chegar e falar que o fordismo estava errado. Para uma época, aonde acabaram de sair, de entrar, passar pela revolução industrial, ou seja, foi uma ruptura de paradigma, ou seja, uma revolução, aonde a economia precisava ter uma aceleração, Ford, junto com os estudos de Taylor, tempos e movimentos, ele dinamizou o processo. Mas é claro que isso criou uma série de prejuízos para o material humano, porque antigamente o homem era comparado, máquina, e nós temos até o Charlie Chaplin, com aquela questão dos tempos modernos, né? O homem é como uma peça da engrenagem. Exatamente. Aí depois, Fayol, com o Max Weber, que começaram a ver a estrutura, aquela questão burocrática da empresa, e só depois, com o Tomar e com o Mesler, que começaram a ver as necessidades, os anseios daquelas pessoas que estavam presentes na estrutura organizacional. E que hoje, nós doutrinamos, nós preparamos as pessoas para elas serem bons profissionais, mas esquecemos de prepará-las para serem bons seres humanos. Como é que o senhor faz essa abordagem hoje? Olha, você colocou muito bem, extraordinariamente bem, você tem o problema da tecnologia, o problema da organização, depois vem o problema do humano. Mas não se esqueça que, tradicionalmente, os grandes administradores foram engenheiros, com uma visão do humano profundamente cartesiana, que ainda faz nitidamente uma distinção entre a razão e a razão como algo superior do homem e a emoção como seu lado animal, como seu lado ruim. Na realidade, isso é um erro grosseiro. Primeiro que o homem é emoção, ele é afeto, ele é a razão. E a gente define racionalmente, cartesianamente, o homem é um ser racional. Eu discordo, sempre discordei dessa definição. O homem é, antes de tudo, um ser amante. É do amor que vem a razão e não pela razão eu chego ao amor. A criança chega à razão pela vivência do amor. É tanto que, se lhe faltar a vivência do amor, ela não constrói o seu eu ou a sua personalidade, como a gente gosta de falar. eu sempre defendi isso muito, porque tem um discurso humano bonito, mas com as crenças básicas a respeito do humano completamente furadas. O homem é máquina, o homem é uma máquina. Isso é de uma grosseria fora do comum. E eu falo sempre, o amor, o amor afetivo, está na poesia, está no teatro, está na família, está na lei, está em tudo. menos a empresa. A empresa não se ama. A empresa é um lugar onde você cria homens automatizados. Um monte de autômatos relacionados entre si. Competindo. Competindo, principalmente, mostrando eu sou melhor do que você. Quando a gente sabe que numa engenharia complexa feita do mundo atual, você não pode ter mais os grandes indivíduos, os grandes especialistas. Na realidade, o trabalho é um trabalho de equipe, equipes multidisciplinares, transdisciplinares, com conhecimento muito diversificado. Que eu, pelo menos, é o que eu acredito. É. eu me lembro que uma vez num case que eu levei para a sala de aula, que eu apresentei a forma de proceder de empresas como, por exemplo, o Google, onde eles permitem que as pessoas levem seus cachorros, seus pets, que hoje a gente fala assim, chegue de bermuda, de chinelo, durma no trabalho, entre e saia a hora que quiser. Não tem horário rígido. E aí, essas pessoas, elas, eu perguntei no final da aula, eu falei assim, uma turma de 90 alunos nessa época, eu perguntei, quem gostaria de trabalhar no Google? Aí todo mundo levantou a mão. Claro, trabalhar assim, ah, tem mesa de pingue-pongue, tem cantina, tudo eu posso, sinuca, e tudo eu posso fazê-la. Aí eu falei com eles, aí depois eu mostrei um vídeo sobre essa questão de competição, de lideranças e, principalmente, de resultados. O meio ambiente dessas corporações, eles alijam do processo aquelas pessoas improdutivas, aquelas pessoas que elas não conseguem se relacionar, aquelas pessoas que não fazem parte do elo, consequentemente, ou seja, não ajudam, não se permitem serem ajudadas, então, entrar no Google, numa empresa como o Google, não é tão fácil, permanecer mais difícil ainda. Hoje, as empresas, o senhor acredita que elas estão mais para a linha do Google, algumas ainda vão permanecer nessa estrutura organizacional que nós conhecemos, ou haverá uma outra revolução que ela, não haverá nem uma, nem outra, será uma diferente? Há uma tendência nítida. Primeiro, a que eu abordei antes, as empresas hoje são dirigidas por jovens, são altamente tecnológicas, e foi levar um fenômeno, eu acompanhei toda essa transformação, vivi isso, as pessoas mais antigas tiveram uma dificuldade muito grande de se adaptar a uma alta tecnologia, eu, por exemplo, sou um analfabeto eletrônico, muitas coisas que eu poderia fazer no computador, eu nem sei fazer, eu tinha um letro de 6, 7 anos que me ajudava muito no computador, e aí aconteceu uma coisa interessante da empresa, os jovens antigamente eram dirigidos pelos antigos, hoje os jovens ajudam muito os antigos, mas com uma diferença, os antigos, os mais velhos tinham muita paciência, a turma nova não tem paciência com o velho para ensinar, isso me chama atenção, e eu, às vezes eu saio de uma reunião, várias vezes eu saio da reunião, e eu jovem, pô, mas esse cara não adianta, esse cara é burro, ele não entende nada de informático, evidentemente que a informática não é o objetivo, mas é um instrumento de gerência extraordinário, no meu entender está evoluindo muito, mas nós estamos ainda num momento de transição grande. esse problema, esse X da questão, porque nós temos os jovens intrépidos, os jovens brilhantes, que carecem de paciência, como outras coisas, aliás, nós somos seres imperfeitos ainda, o profissional do futuro, da forma como o senhor está colocando, então, o ideal seria ter essa percepção do amanhã, essa, hoje usa, usa, usa não, já há muito tempo usa o termo de a pessoa tem que estar antenada, ela tem que saber lidar com a tecnologia, com a, com a, na realidade, a tecnologia de hoje, ela não será, amanhã já é diferente, então, não basta em fazermos um curso hoje, nós temos que estar sintonizados a cada instante, mas ter paciência, você ter essa, essa questão do saber se relacionar, porque, hoje, apesar que nós temos problemas de mobilidade, as pessoas, elas acabam, e hoje a tecnologia está fazendo com que as pessoas fiquem, se isolem, hoje, as pessoas, as pessoas, as pessoas, às vezes, não ir à rua, elas preferem um chat, pelo smartphone, às vezes, as pessoas namoram pelo celular, pelas redes sociais, então, esse profissional do futuro, hoje, nós temos noção, uma noção do que ele precisa ser, de como ele precisa ser, mas a forma, a forma e a forma, ela ainda está muito longe de ser estabelecida. Eu tenho a seguinte questão, a tecnologia é absolutamente necessária, essa evolução é absolutamente importante e insubstituível, mas eu vejo que muitas pessoas não estão preparadas para usá-las, então, a tecnologia é muito boa, mas o cara usa desumanamente, se a empresa já era desumanizada, algumas empresas ficaram tão técnicas que perderam muito da capacidade de humanização. eu sempre defendi que, em qualquer ramo de negócio, os dirigentes têm que ter uma boa visão do que é o ser humano, o ser humano como um fenômeno biológico, o ser humano como um fenômeno social, o ser humano como um fenômeno psíquico, e saindo dessas, do reducionismo, cartesiano é cartesiano, é cartesiano, que eles chamam de reducionismo, para entender bem o assunto, você tem que dividir em partes, em pé, por exemplo, automóvel, você divide em peças, o pneu, a direção, o motor, aí o médico, que é cartesiano, fala, então, é a peça cardíaca, é a peça intestinal, é a peça neurológica, então, é pensar tudo separadamente, e isso, o cartesianismo, fez muito mal à psicologia, os engenheiros, de modo geral, não acreditam na psicologia, eu, pessoalmente, também, tenho uma certa dificuldade, porque a psicologia não se definiu como ciência, de fato, mas tentar definir a consciência cartesiana é pior ainda, se ela não conseguir filosoficamente se resolver, tecnologicamente, vai ser um desastre, vai ser não, é, é um desastre, então, eu acho que há de mudar uma mentalidade, o meu trabalho, que foi absolutamente revolucionário na época, e durante muitos anos, foi trabalhar as emoções das empresas, amizade não é coisa que se ensina, amizade, relacionamento, afetividade, é coisa que se aprende no conviver, então, é que as empresas têm a preocupação, que para que eu possa produzir bem, eu tenho que conviver bem com as minhas equipes, eu tenho que conviver bem, empresário, alguns falam, alguns grosseiros, não, o aspecto humano, deixo em casa, aqui, ele tem que ser um técnico, tem que ser um técnico, e eu sempre falava, algumas frases, eu sempre critiquei muito, o dirigente falava, eu não levo problemas da empresa para casa, e nem trago problemas da família para a empresa, e eu perguntava, e você deixa onde? E você deixa onde? se eu falasse, é um discurso, é um discurso, mas não é mentira, o professor, eu, aproveitando, para os nossos amigos que nos estão nos acompanhando, o assunto, é muito complexo, nós já conversamos, nós teremos, outras oportunidades, faremos outros programas, abordando aspectos, isoladamente, porque tanto o profissional, que está se formando, que ele quer ir para o mercado, para o trabalho, hoje, sabendo que as profissões, elas são muito voláteis, ou seja, hoje, a profissão que hoje está estabelecida, ela pode deixar de existir, em pouco tempo, alguns pensam em empreender, seja como for, nós sempre teremos empregados, profissionais, e gestores, e empreendedores, dê um conselho, agora, para nós finalizarmos, professor, o que esse estudante, em formação, que ele pode vir a ser um bom profissional, ou um empreendedor, empresário, o que ele deveria ter por base, para não começar já errando, porque ele minimiza sofrimentos mais ali para frente, dê o seu aconselhamento para essas pessoas que estão nos olhando, quando você está elaborando a pergunta, para mim, a resposta é muito clara, é que os jovens empresários, não se preocupem apenas, com a tecnologia, tecnologia, tecnologia não produz, sozinho, máquina, precisa de dirigentes, a tecnologia, é construída por gente, e quanto mais sofisticada, for a tecnologia, mais você vai ter, vai ser necessário, o trabalho em equipe, então, se eu tivesse que dar um conselho aos jovens, eu diria, procurem ter uma visão melhor, de um humanismo, uma visão melhor, do comportamento humano, principalmente, nas organizações. Bom, professor, muito obrigado, pela sua participação, por essas palavras, essas orientações, espero poder, ter a oportunidade, de tê-lo aqui conosco, várias outras vezes. Eu também gostaria, teria muito prazer. Então, já, já foi lançado. Ótimo, eu que agradeço, professor. Meus amigos, muito obrigado, mais uma vez, pela atenção, obrigado, pelo carinho de estar, todos vocês estarem nos acompanhando, o contato do professor, vai estar presente aqui, na descrição do vídeo. Quem gostou, deixe o seu like, quem ainda não se inscreveu, aproveite e inscreva-se no canal. Agradeço imensamente, a paciência, e a atenção de todos vocês. Até a próxima, e um grande abraço. Olá, você está assistindo o canal noticioso. Se inscreva no nosso canal, clique nesse botão, logo abaixo do vídeo. Aproveite também, e clique no sininho ao lado, para ser notificado, assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá, dos novos lançamentos, do nosso canal. Toda semana, novos vídeos, falando entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade, e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço.